Olá pessoal, a gente está perto do Natal e eu quero trazer uma mensagem de Natal para vocês. E aí Natal quer dizer nascimento e nascer. O que significa nascer? Nascer significa a gente dizer que estamos prontos para viver, viver a nossa vida. Viver a nossa vida no aqui e no agora, juntamente também com a presença de Cristo. Esse é todo um sentido do Natal, que preenche os nossos corações com esse amor. Esse amor de Cristo, esse amor do nascimento, esse amor que nos reúne, que faz a gente reunir com a nossa família. Um amor tão lindo e incondicional desse de Cristo para conosco. Que é isso que a gente vem buscar e é isso que eu quero desejar para vocês, clientes que estiverem conosco aí durante todo esse ano. Então nós desejamos para vocês que o nosso Natal seja repleto dessa luz divina, desse amor, dessa harmonia, dessa partilha, dessa celebração. Que assim seja para todos nós. Um Feliz Natal para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.